Olá, eu sou o Bruno de Andrade e hoje vamos fazer o unboxing dessa maravilha aqui, que é o Kit de Iluminação Softbox para Newborn, da Nice Photos. Vamos lá? 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 Obrigado por terem assistido o nosso vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também de nos seguir nas nossas redes sociais como Instagram, Facebook e Youtube. Lá você fica sabendo de primeira mão sobre as nossas promoções. Até mais!